Salve galera aqui do canal Biolo Dúvidas, eu sou o Patrick Gomes e hoje você vai ter a pesca mais perfeita do mundo porque hoje iremos construir aqui um mapa mental sobre respiração celular, isso mesmo, isso aqui já para quem já estudou o assunto só quer filtrar as principais informações e quer dar aquela pescazinha né, eu tô ligado que tu quer pescar né já vai apertando aí o dedo do like meu querido para poder valorizar o trabalho aqui do professor mano quando você não deixa o like, quem é que vai deixar o like mano, deixa o like aí e também deixa aí tópicos né, temas e conteúdos para próximos mapas mentais tá então vamos lá galera, lembra que isso aqui não é uma aula, é a construção de um mapa mental, pega aí tua folha, eu vou usar essa folha aqui de caderno porque eu gosto de folha de caderno, gosto de ficar assim e tal, mas você pode usar qualquer folha que você tenha aí, qualquer canetinha e tudo mais eu vou usar aqui minhas canetinhas, uma preta e uma canetinha azul né, então vamos lá primeiramente, lembre que o processo de respiração celular é o processo de oxidação da molécula de glicose para poder produzir moléculas de ATP é para você pelo menos saber disso, porque a gente vai construir aqui as reações que acontecem nesse processo então, levando em consideração que você já sabe que respiração celular é esse processo, fica ainda melhor então, passo número 1, faça junto comigo aí agora tá, você vai desenhar bonitinho a sua célula tá, eu vou desenhar aqui a minha célula de preferência mano, faz um quadrado, vai por mim, faz um quadradinho aí, tá, bem bonitinho se não deixou o like, deixa o like, olha só, esse quadradinho aqui galera, é nossa membrana plasmática, exatamente qual é a organela que participa do processo de respiração celular, todo mundo já, até minha mãe já sabe que é a mitocôndria, então eu vou desenhar aqui mano, a mitocôndria mano, olha só, essa mitocôndria que eu vou desenhar aqui mano Patrick, eu posso desenhá-la grandona? Eu quero que você desenhe ela do tamanho de um estádio de futebol, olha só tá aqui, como a membrana, a mitocôndria tem membrana dupla, vamos colocar aqui uma outra membrana para representar aqui, sei lá, as cristas mitocôndriais, porque acontece uma fase nessas membranas, tá e coloquei aqui bonitinho para vocês, então vamos aqui dar nome aos bois, tá, essa parte aqui é o citoplasma então vou colocar aqui o nome bem bonitinho, deixa eu ver aqui eu não vou colocar, colocar aqui né, para não ficar muito acanaiado, citoplasma, beleza, essa parte aqui, essa estrutura aqui é a mitocôndria, então cara, eu vou colocar o nomezinho aqui ó, mitocôndria, mitocondria, é, mas aqui é a membrana, aqui é a membrana, calma homem, aqui é o nome da estrutura, mitocôndria, tá, essa parte aqui interna, nós chamamos essa parte aqui interna de matriz mitocondrial, então eu vou colocar aqui o nome matriz mitocondrial, beleza, como existe uma fase da respiração celular que acontece nas membranas internas e externas da mitocôndria, para poder ficar um negócio que você possa memorizar melhor, você vai fazer o seguinte, você vai colocar como se fosse uma caixinha aqui ó, tá, uma caixinha bem bonitinha, vamos fazer aqui um quadradinho, tá, esse quadradinho aqui vai ser como se fosse a representação da enzima ATP sintetase, ou ATP sintase, que acontece o processo de cadeia respiratória, que eu coloco já o nome dessas fases, tá, vamos primeiro desenhar as estruturas, então pintar aqui, se não deixou o like, deixa o like, bonitinho, tá, Patrick, eu posso desenhar de outras cores? Pode, Patrick, eu vi um mapa mental no Google, é meu filho, ali é um mapa mental, aqui é o meu mapa mental, lembre, aqui é o nosso mapa mental, que eu garanto que se você fizer um desse daí no seu caderno, você nunca mais vai esquecer esse processo, tá, aqui eu vou colocar como se fosse, vou colocar aqui membrana, tá, membrana, beleza, então aqui eu tenho feito a minha célula, tá, eu tenho aqui o meu citoplasma, eu tenho aqui a minha mitocôndria, eu tenho aqui a minha matriz mitocondrial, e aqui eu tenho a minha membrana da mitocôndria, ou seja, eu tenho tudo já, eu tenho tudo, ai, eu não lembro o que é o processo de respiração celular, ah, colega, aí fica difícil, né, mano, mas bora colocar aqui pra você, tá, o conceito de respiração celular, então, vou colocar aqui o conceitozinho pra você de respiração celular, tá, então, você vai anotar assim, você vai colocar, respiração celular, ai, Patrick, como tua caligrafia é, ô, coleguinha, a tua caligrafia, ela é linda, não é, também, imagino que ela também seja linda que nem a minha, tá, vou colocar aqui, como eu gosto sempre de sublinhar, vou sublinhar aqui esse nome, respiração celular, então, um conceito fácil de você aprender esse processo, é você colocar aqui, é o processo, processo, de, produção, de, ATP, ponto, com participação de oxigênio, com, participação, de, oxigênio, por isso que nós dizemos que, o processo de respiração celular é um processo aeróbio, porque vai ter a participação de oxigênio, diga-se de passagem, aqui, na mitocôndria, aqui no caso, na terceira parte, na terceira fase, no processo de cadeia respiratória, tudo bem? O processo de respiração celular, ele tem três fases, vamos colocar aqui agora, o nome das fases, meu filho, anote, você tá anotando, anota, meu filho, anota, para aprender esse negócio, pelo amor de Deus, então, vamos colocar aqui, a primeira fase, colocar aqui, primeira fase, eu fico vendo por aí, um monte de mapa mental, que não traz informações, que são relevantes, eu vou colocar aqui, informações que de fato, são relevantes, tá? Primeira fase, ela se chama de, olha só, se chama, vou colocar aqui de preto, se chama de, glicolise, glicolise, então, a primeira parte, ela é chamada de, glicolise, primeira fase, ou primeira parte, isso não interessa, glicolise, a segunda parte, ou segunda fase, acontece aqui na mitocôndria, então, vou colocar aqui, segunda, fase, acontece na matriz mitocondrial, tá? Isso aqui, eu chamo do famoso, ciclo de Krebs, Ciclo de Krebs, show! A terceira parte, eu vou colocar uma setinha, tá? Saindo daqui, apontando pra cá, porque acontece aqui nessa membrana, então, vou colocar aqui, terceira fase, eu vou colocar aqui, cadeia respiratória, cadeia respiratória, então, o que foi que tu acabou de aprender aqui? A primeira fase acontece no citoplasma, a segunda fase acontece na matriz mitocondrial, e a terceira fase acontece na membrana interna da mitocôndria, chamada de cadeia respiratória, então, eu tenho primeira fase, segunda fase e terceira fase, tá? Então, em cada uma das fases, vai acontecer mecanismos importantes para o processo de respiração celular, que no caso é a oxidação da molécula de glicose, então, vamos lá! O que que acontece na glicólise? acontece a quebra da glicose na primeira fase chamada de glicólise, essa quebra, espero que você esteja anotando de acordo com o que eu estou anotando, dando aí os pauses para você poder ir anotando devagar, A glicólise, ela quebra a glicose em duas moléculas, essas duas moléculas nós chamamos de ácido pirúvico ou também chamada de piruvato, eu vou chamar aqui de ácido pirúvico, colocar aqui AC pirúvico, e vou colocar aqui AC pirúvico também, então, quebrou em duas moléculas de ácido pirúvico, Patricão, quebrou do nada? Não, não quebrou do nada, isso daqui acontece, galera, em 10 reações, cada uma dessas reações tem enzimas específicas, que fazem com que essa molécula de glicose, ela se torne duas moléculas de ácido pirúvico, o que foi que aconteceu aqui durante essas 10 reações, que são de alguma forma relevantes? Olha o que aconteceu aqui, vou colocar aqui, de forma geral aconteceu a produção de 4 ATP, produção de 4 ATPs aqui nessa fase, de forma geral aconteceu o gasto de 2 ATPs, Então, se produziu 4 e gastou 2, o lucro é 2. Além disso, aconteceu a formação de um acceptor de elétrons, no caso de hidrogênio, chamado de NAD, então, a que produziu do são de 2 NAD, H, beleza? Aconteceu a produção de 2 NADH, tudo bem, isso aqui basicamente é o que acontece no processo de glicólise, e claro também que aconteceu a liberação de CO2. Ok, o ácido pirúvico, ele não consegue entrar dentro da mitocôndria por conta própria, ele tem que pegar carona em uma molécula, tá? Para poder ele pegar carona nessa molécula, vou colocar aqui a setinha apontando que o ácido pirúvico, ele entrou para a matriz mitocondrial, tá? Então, olha aqui que bacana. Para ele pegar carona, aqui, aconteceu uma reação intermediária, onde o ácido pirúvico se ligou com a molécula de acetil, tá? De acetil-CoA. Ficou acetil-CoA, tá? Então, o ácido pirúvico, ele se ligou à molécula de Coenzima A, e virou aí o acetil-CoA. Esse acetil-CoA, ele vai entrar aqui dentro da mitocôndria, mas, quando isso aqui acontece, ocorre também, meu pequeno gafanhoto, a produção, olha só, a produção de um NADH. Patrick, 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 mas não são dois ácidos pirúvicos? É, eu vou contar aqui de um, mas está entrando dois, então, aconteceu ao mesmo tempo a formação de dois NADH. Ok? Beleza. Entrando aqui dentro da mitocôndria, não vai ser mais ácido pirúvico, o nome disso, vai ser acetil-CoA, vou colocar aqui, acetil-CoA, esse acetil-CoA, ele vai reagir com uma molécula chamada de oxaloacetato. Essa molécula de oxaloacetato é a primeira que vai reagir com acetil. Da união dessa reação, o grupo CoA é perdido e o acetil se liga ao oxaloacetato e vai formar um componente chamado de citrato. Por isso que o nome, meu querido, é ciclo do ácido cítrico. Então, o que é que vai acontecer aqui? Esse citrato, ele vai voltar a ser oxaloacetato, para novamente reagir com uma molécula de acetil. Esse ciclo aqui que fica de oxaloacetato-acitrato, acontece algumas coisas, como por exemplo, formação de ATP, formação de NAD, e também formação de FADH2. como está entrando dois ácidos pirúvicos, eu vou colocar aqui o cálculo como se fosse com as duas moléculas. Por quê? Para cada acetil que entra dentro da célula, são formados três NADH2, um FADH2 e um ATP. Como está entrando dois piruvatos, eu já vou colocar o valor total disso. Então, aqui aconteceu, PAH, aconteceu produção de 6 NADH e 2 FADH2. FADH é outra molécula que transporta hidrogênios. e aconteceu também a produção de 2 ATPs. A molécula de glicose foi totalmente degradada, totalmente degradada. O que é que vai aqui para a cadeia respiratória? Vai os NADH e os FADH para poder passarem pela cadeia respiratória, liberarem seus elétrons e produzir, engasbe aqui, e produzir a molécula de ATP, tá? Onde o hidrogênio vai se ligar com o oxigênio lá por meio da enzima ATP sintetase. Mas vamos aqui para a regra. Olha só aqui a regra. A regra é clara. Não! Não! Está errado! Está errado! Então você vai conversar lá com os livros do ensino superior, tá? Vai lá conversar com aquele livro lá do ensino superior que eu esqueci o nome de bioquímica, que é o terror. Esqueci agora o nome desse livro, mas vai lá conversar com o autor desse livro, tá? Olha só, um NADH, ele produz 2,5 ATPs. E um FADH2 produz 1,5 ATPs. Quantos NADs foram formados aqui neste processo? Vamos contar, crianças. 6 mais 2, né? Eu não coloquei aqui, mas aqui quando entrou também formou um NAD. FADH2. 6 mais 2, 8, mais 2, 10. Então foram formados 10 NADH. Quantos FADs foram formados? 2, 2 FADH2 foram formados. 2 FADH2 foram formados. Eu nunca vi um mapa mental, Patrick, desse jeito. Que negócio massa! É claro, meu bebezinho, que aqui é pra você nunca mais esquecer. Se 10 NADH está entrando na cadeia respiratória e cada NADH vai produzir 2,5 ATPs, então nós dizemos que na cadeia respiratória isso aqui produziu 25 ATP. Como cada FAD vai produzir FADH2 1,5, então produziu, queridos, 1,5 mais 1,5, 3 ATPs. Uhul! Quantos ATPs foram produzidos na cadeia respiratória? 25 mais 3, 28 ATP. Uhul! 28 ATPs foram formados na cadeia respiratória, 2 ATPs foram formados no ciclo de Krebs e um saldo de 2 ATPs aqui na glicólise. Então, crianças, vamos somar? 28 mais 2, 30 mais 2, 32 ATPs. Então, crianças, o saldo total é de 32 ATPs. Beleza? Não, mas eu aprendi que um NADH forma 3 ATPs. Então, aqui fica 30. Um FAD faz 2, faz 2. Então, fica 34 ATPs. Somando tudo isso aqui, fica 38. É, colega, porque você leu isso daí num livro de ensino médio, tá? Aqui é numa pegadazinha mais superiorizada, ok? E claro que essa quantidade de ATPs vai variar de célula para célula. Então, aqui você tem glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória ao qual aconteceu esse bombeamento de elétrons para a produção de ATP por meio da enzima ATP sintetase. Uau! Galera, olha esse mapinha mental aqui como tá bonitinho, tá? É a pescazinha para qualquer prova. Para considerar, deixa teu like aí, tá? Nos comentários também. Coloca tuas opiniões que eu vou ficar muito feliz, tá? Meu foco aqui é te ajudar. E eu abri aqui pensando que ele ia dar uma aula. Não, aula já tem aqui no meu quintal, no meu canal, mano. Aqui é um mapa mental, tá? Para quem já estudou o assunto e quer memorizá-lo de uma forma melhor. Eu tenho certeza que eu te ajudei. Então, também me ajude deixando aí o seu feedback. Um forte abraço e nos vemos no próximo mapa mental. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.